Música Fala ae, Mugi aqui e vamos chegando com mais um vídeo galera Hoje um vídeo de novo aqui de Jack no Recordar e Jogar Então vamos lá, vamos lá, vamos jogar essa primeira fase do segundo mundo galera Então relembrando de novo se a tela ficar toda preta Eu não sei se a tela vai ficar preta, se a tela não vai ficar preta Porque meu freps me trola, mas beleza Então galera, relembrando sempre que a gente vai jogar até zerar por completo esse jogo E é isso aí, vamos lá né No jogo do Jack Tem um cara escondido aqui, a gente sai dando porrada nele já Negado de ser imbecil Sai fora, vacilão Eu preciso de mais estilo galera Como eu ganho mais estilo galera Deixe nos comentários aí, se eu não conseguir nenhum A nessa vez aqui Me deixe nos comentários aí como eu ganho mais estilo Beleza? Eu devo saber mais ou menos como eu ganho Vou tentar aqui lutar mais bonito, sabe Fazer mais golpes, mas sei lá né Vai saber né Vai saber Então vamos por cima aqui né Porque parece que por cima é mais bacana Eu não sei se é uma variação de golpes maiores Não dá pra saber cara, não sei, sério Se é mais combinações, chute, soco E mais, sei lá, defesa Opa, sobe não Tem nada aqui Tem só essa parada aqui Beleza Como é que eu tiro esse dragão ali de cima? Aí, assim, beleza Estava me... Infortunando esses dragões ali E o cara chutou a paradinha aqui pra me matar Tomou a voadora, lagar de ser besta Peguei Não peguei não Eu ia pegar por trás Com força, violência e agressividade Mas eu não consegui Então beleza né Será que tem mais alguma coisa aqui galera? Vamos ver Vamos ver Não tem nada aqui Então a gente sobe, beleza Então vai Vamos continuar na fase Então galera Eu decidi fazer Três fases Duas fases por vídeo Uma fase Um vídeo com uma fase Com duas fases normais E um vídeo com uma fase normal E um enxafão né Então Eu acho que ficou legal desse jeito Os vídeos não vão ficar muito longos E também não vão ficar muito curtos né Só quando a gente começar a morrer Igual um maluco Aí vai ficar mais longo o vídeo Mas Esperamos que isso não aconteça O que que tem aqui? Não é nada aqui? Não Então vão subir né Vão subir aqui A luz tá ligada ali Mas aqui tem um segredo né Tem mais um aqui Então sobe Beleza Hum Esse negócio aqui é assassino galera Toma muito cuidado Já morri muitas vezes com essa parada aqui Ah Tinha uma vida só né Então vamos continuar aqui Já desce aqui E já mata esse maluquete aqui Acho que eu tô tomando muita porrada galera Isso que tá acabando com o meu estilo Preciso vir por nada Não dá pra vir por aqui Deve ser isso Deve ser essa porrada que eu tô tomando Toma aí Peito no pé Peito no pé não Pé no peito velho De novo Pé no peito Beleza Beleza Chutamos a paradinha Pegamos aqui Hum Nossa senhora Já morri nessas paradas aqui galera Eu já morri aqui Aqui já morreu Aqui já morreu comendo também Nossa O cara me deu um bico na cara ali Véi Boa Dá uma vassurada nele Dá um gato sem bista Tom Tom Aê Beleza galera Hum Essa parte aqui é tensa Putz que pariu Eu vou morrer nessa parte Beleza Ah não Nessa parte não Tô marcando Toda vez que a gente subir A gente precisa perder a bolinha né Ah tem uma paradinha aqui Tem um galho Sei lá Um galho daqui Putz que pariu Não me bate Não me bate Não me bate Não me bate Vamos ver se eu dou uma chave de braço nele Aê galera Aê galera Quase caí galera Oh senhor Agora eu vou morrer Beleza Eu tenho aqui Isso 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 Moog Putz que pariu Moog Será que eu desço lá embaixo Ahn E agora Eu desço ou não desço Vou descer não Vamos ver Se eu perdi alguma coisa Se eu perdi alguma coisa Eu me ferrei hein Aí eu tomei na tarraqueta Se eu perdi alguma coisa Eu vou tentar dar uma sequência de golpes aqui Vamos ver quantos golpes eu consigo Isso Cinco Ai caramba Cinco Nossa cara Tão subindo muito rápido os golpes O problema que ficava mais tempo Ou era mais rápido Acho que eu era mais rápido Beleza Ah tem mais cara aqui Mais dois Cara Eu conseguia Cinquenta Sessenta hits Assim cara Eu sei que No meu box score Era muito alto Cara De luta Era dez mil Tinha fase Cara Acho que Esse É o final dessa fase Que eu conseguia mais de cinquenta hits Galera Vou tentar conseguir mais de cinquenta hits Nessa fase aqui Vamos ver se eu consigo Não Que merda Sabia que eu ia morrer Tá que pariu Moog Eu fui pra lá Vocês viram galera Nossa que bosta Morri Nossa Esse meu Controle Preciso comprar um controle novo Aceito doações Para um controle Novo Corre 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 Pega aqui pertinho Já Ae Bacana Beleza Nossa Morri Que pariu Você quer morrer lá no segundo mundo Morri no primeiro Ou no terceiro Quarto mundo Morri no segundo mundo Beleza Ai caramba Ai que Que bosta, velho Jogo difícil Nossa, eu sou muito noob, cara Puta, tô com vergonha já, velho Acho que eu volto no trem, né Vamos ver É, no trem, beleza Não, agora eu não morro mais, galera Não morro mais agora, hein Acabou, acabou as mortes Modo like a boss on Modo diggin on agora, velho Tava no modo não diggin Por isso que eu tava morrendo Beleza Agora não, agora não, agora não tem chance Não, uia Agora não tem chance de matar ninguém, cara Acabou, acabou a chance de todo mundo Coitado do Chefs agora, velho Tenho dó do Chefs, pena do Chefs Beleza Leite Passando por aqui Dá um bico aqui Beleza, pegamos os 10 dragões Tranquilo Matar esse panaco aqui Beleza Toma uma chave de braço aí Pra ela ser besta Te pego aqui Não peguei não Difícil pegar os caras por trás, velho Vamos ver se eu pego ele agora por trás Ah, peguei Tetinha e morre Tetinha é foda Beleza, pegamos aqui Vamos ver se eu consigo uma sequência top agora aqui, galera Vamos ver, vamos ver se a gente consegue 50, 100, sei lá Cadê um cara, cadê um cara? Ah, filho da puta Fandabundo Isso, trava mesmo o jogo Trava mais Trava mais, jogo Trava mais, jogo bom Contador do Maguila Contador do Chico Nossa, ia falar uma bosta Beleza Ah, fail Dá pra conseguir uns 50 com esses 3 caras aqui, né Preciso acertar só Beleza Por favor, eu não quero problemas Não vai pra trás, cara Cara, é chato, mano Oh, tem muito caro nessa base Preciso conseguir uns 50, 60 aqui, cara De sequência Tem muito caro Muito caro aqui, velho Os caras são meio nubão ainda Que não são aqueles ninjas que vêm depois Pena que eu sou mais nube ainda, né Beleza Acho que acabou aqui, galera Acabou Ó, combo Combo sempre alto Fight sempre alto Estilo Aê A mais Aê, garoto Tranquilo Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Tá bom Duas mortes Compensadas com a mais, galera Compensou, né Compensou Desculpa aí Compensou Vamos pra segunda fase do dia aqui Caraca, as fases vão ficar grandes mesmo, cara Não sei se eu vou fazer mais duas fases por vídeo, cara O vídeo já tá com mais de 10 minutos aqui, cara Mas de boa, de boa Vamos continuar lá Se eu morrer menos Consequentemente vai ser menos longo o jogo também, né Então eu tenho que fazer minha parte aqui, né Vamos lá Ah, tá vindo uma paradinha ali Sai daqui Aí Quebrar aqui Desculpa, não tem nada Também não tem nada Ali tem alguma coisa, hein Uh, tá escondidinho Tá escondidinho, vagabundo Não tem mais nada pra cá mesmo, não? Será? Deixa eu ver aqui Ah, não lembro, galera Estou fazendo uma busca aqui Pra não perder nada, né Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Então vambora Beleza, beleza, beleza Opa Não foi Abriu e não fui Vamos ver se eu consigo pular do outro lado Não, não consigo Opa Isso Já tá um choco na cara antes de bater em alguém, cara Aí é tenso Deixa eu pegar essa vassoura aqui Que essa vassoura tem bastante alcance Que é bacana pra gente aqui nos proteger, né Toma o pé na cara Olé 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 Foi seco Foi secão Então vem, bate Bate, se forrão, bate Bate Ih, bateu mesmo Bateu, bateu na cara E bateu com força ainda, velho Filha da mãe Toma 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 Acabou Vai Cacete Eu não acerto o bagulho, velho Meu Vou morrer, velho Putz, se não acerto Eu tento pegar no braço dele lá Pra dar uma chave nele Eu não consigo, cara Que bosta Vixe Vixe Ó, vou morrer agora, hein Ó, senhor Uia Quase, velho Beleza Olha o tico de vida que eu tô, cara Que bosta Quero fazer graça Quero fazer gracinha Gracinha Graxinha Tá, graxinha Dá pra ir sem matar eles, né Mas eu vou matar eles Ou morrer Morri Putz que pariu Velho Não acredito que eu morri, mano Eu morri sem dar um soco Um soco, galera Um soco Nossa senhora, velho Que noobice que eu tô hoje Cara, que bosta Ai, ai Noobice em dose tripla Tá, até agora Será que vai ter mais? Espero que não, né Esse vai ser o nome do vídeo Por enquanto Se tiver mais alguma Eu vou aumentando o número da noobice Tá foda hoje, galera Hoje eu estou muito noob Vamos melhorando aqui Vamos melhorando, melhorando Tudo na vida, né, galera Tudo na vida é assim A gente tem que treinar Pra ficar bom, né Treinar Praticar É igual estudar É igual Fazer um monte de parada na vida Tem que fazer Tem que estudar Pra ficar melhor Pra ir bem nas provas Tem que trabalhar Pra prender o trampo Pra andar mole Então é isso aí Ah, tinha um leite aqui Não sabia Então é isso aí, galera Isso é mais uma lição de vida Do Play the Game Aqui A gente tem que trabalhar Pra ser melhor Nas paradas Então vamos lá A gente dá um bico aqui Se já Nossa Matei ninguém Ei Não, não, não Não, não, não Não, não, não Minha nossa senhora Caralho Não Ah, velho Eu sou muito ruim, velho Sério Alguém quer jogar pra mim Aqui, velho Caraca Como eu sou nu Nesse jogo, velho Onde é que eu volto? Será? Será que eu volto aqui? Não Estou desanimado agora, galera Nossa Onde eu voltei, velho Puta que pariu Ai, ai Como não Não, não, não Não, não, não Bom que eu não coloco Detonado no nome dos vídeos, né Você não merece ser gamer Você é muito ruim Tira essa faixa preta Essa Faixa preta, não Como é que é? A parada do Coisa lá Tira essa Capa preta Capa preta? Como é que é o do Trova de Elite? Esqueci, cara Preciso assistir de novo, mano Trova de Elite Essa farda Tira essa farda preta Porque você não merece Você é moleque Você é moleque Você é moleque Então, continuando aqui Prometo não morrer mais Nesse vídeo Ai, ai Morre 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 Aí Beleza Quebrar Quebrar as paradas aqui Ver se tem alguma coisa Um sanguinho Sanguinho Nada de sanguinho Tem que tomar nas costas Agora, cara Que bosta Ah Chutei a parada E vim parar aqui, velho Que louco Vixe O que eu fiz ali, cara? Que eu voltei? Oh, céus Oh, senhor Meu Deus Eu não consegui passar nada Aqui sozinho Eu tô aqui morrendo Beleza Morre aí, vacilão Morre aí, vacilão Aqui Acho que tem um segredo aqui É, aqui Vamos ver o que a gente vem aqui Pega aqui Pega aqui Volta Sobe aqui Tem uma paradinha aqui pra gente subir Entra aqui Pega um dragão amarelo Beleza Amarelo, mais conhecido como dourado Quase morremos aqui Cutscene Chegamos no barquinho Vamos lá Tá acabando a fase Tá acabando Vocês podem perceber Que na primeira fase, galera Essas caixas aí Tavam encostadas num barco Então, consequentemente Não caía pra lugar nenhum Agora, se a gente for pra lá A gente cai, cara Ai, ai Hum, beleza Nossa Hum, é isso Beleza Ixi, esse tá perigoso, hein Olha a velocidade Aê, nove Será que eu deixei algum pra trás? Será que eu deixei algum pra trás? Puta, que pariu Essa falta, né Hum Vamos lá Ah, não Tá aqui Beleza Pura Vamos lá Chegamos aqui no final Vamos ver se a gente consegue Bastante hit aqui Pra aumentar a nossa nota Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai, caramba Trinta e dois, hein, galera Hum, vai, vai, vai Morre, morre, morre Morre, morre, morre Beleza Acho que tá bom, né Acho que deu já uns pontinhos pra gente aqui Pegar esse leitinho aqui Antes que acabe a fase Acho que tem mais cara ainda, velho O problema de quebrar essas grades ali Aqui, cara É que a gente pode Eventualmente Encontrar alguma coisa, né Mas como também Eventualmente a gente pode Encontrar a morte ali Porque fica Mais fácil Pra gente Cair, né Peguei por trás ou nem? Nem Peguei por trás, joguei Morreu Um abraço Acabou Vamos ver se a gente consegue um a mais Acho que sim Jack comemorando assim É um a mais, né A mais Isso aí Morri 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 Pra caramba Morri Morri Mais A mais Tranquilo É isso aí Vamos lá Download aqui Vai ficar tudo preto a tela Normal 20 minutos de vídeo Não é normal Mas beleza A nubice é normal Então é isso aí Então galera Vou agradecendo vocês aqui Muito obrigado por assistir mais um vídeo Desculpem as nubices Prometo melhorar Prometo treinar mais E melhorar Então é isso aí, galera Então se você gostou Deixa o seu gostei Se tá acompanhando aí Tá legal Se tá bacana Também deixa o seu gostei Deixa uma dica pra mim Negócio do estilo Que vocês vão me ajudar muito Eu acho que eu consegui Mas meu estilo tá baixo ali ainda Deixa a dica aí Que vocês tiverem Eu nem vou pesquisar Vou ficar aí Esperando a dica de vocês Beleza Então é isso aí Play the game aqui Mug aqui Muito obrigado Pra quem tá assistindo É nóis Sempre Sempre Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri